O que é o Zubi? O pêndulo e a mecânica Link pra você fazer suas jogadas ali, tentando impedir seu oponente. E o Centurião, que é um deck aí que transforma seus monstros em armadilhas contínuas. Aí você pode invocar eles da zona de magias e armadilhas, interagir com o oponente, fazer seu sincro. É o deck aí que faz a invocação sincro muito fácil mesmo. E é claro que a Konami vai sortear uma caixa dessa aqui pra vocês. É só clicar no link fixado, seguir os passos que já está concorrendo. Agora sim, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui galera com nossos esmagadores valentes. São 7 estampas por pacote, 24 pacotes aqui, trazendo 3 novos temas para o jogo. Então já vamos começar aqui com o primeiro pacote. Vamos ver o que tem aqui nessa coleção que pode trazer várias cartas muito importantes. Temos aqui a reimpressão do Anesto Sombrio. Temos aqui a Irmã Fantasma, também excelente reimpressão. Anjo de Zera. Combra avançada pra dar suporte para o Valmônica, que é um deck de fadas. Costume Imperial. Alma Desacorrentada Abominável. E aqui a Melodia Escolhida, Valmônica, a nossa primeira carta inédita. E o Valmônica, que é o deck que mistura a estratégia pêndulo com o Link. Então é um deck que pode ser bem interessante. Aqui tem Suprir Pelotão. Mementor. Mithclan, que é a magia de campo do deck. Transmissão Sincro. Aí temos aqui o Monge Invocador. Apophis. Plantador Mágico. E a Despertar Verdadeiro Centurião. Uma armadilha contínua aí, ó. Bem bonita mesmo. Olha isso. Vamos pro próximo pacote. Aqui temos vários cards aí que são reimpressões boas, né? Como o Lutador Colossal aqui. Temos o Colapso da Gravidade também. O Dragão de Chifres Mementolan, que é do novo tema. O Arcnemesis Zecatos. Número 41 Baguska, né? Que também é uma excelente reimpressão. O Goblin Mementolan. E aqui é Centurião Trudeia, que é um monstro piro, né? Quando o suporte de piro chegar, essa carta aqui vai ser buscável. Muito boa mesmo. Muito legal a arte também, né? Olha aí. Centurião Trudeia. Vamos para o próximo pacote de Esmagadores Valentes. Essa coleção aqui que traz aqui o Draco Enfurecido dos TNI. Excelente card. Também, né? O Senhor Mech Imperador Wysel. Goblin Mementolan. Ibsela Luteia. Outro Dragão do Chifre Mementolan. E aqui a Intonari Valmonica, né? É um deck musical. Então, né? Bem legal a arte aí do Valmonica também, né? Próximo pacote. Estamos aqui com a Volta dos Ossos Mementolan. O Arquilorde Christian. Muito legal para decks de fada, né? Senhor Mech Granel também interessante para decks de sincro, para combater o sincro. Explosão de crânios Mementolan. Excelente card. A magia de campo também é muito boa. Alma Desacorrentada. E aqui, Ritmo Seguido de Valmonica. Que arte bonita também, hein? Muito legal a arte desse card. Vamos para mais um pacote de Esmagadores Valentes. Trazendo esses três novos temas aí. Que são bons temas. Temos aqui a Chamada dos Assombrados. Só pode haver um excelente card. Dança Fraturada de Mementolan. Supri Pelotão. Outra Irmã Fantasma. O Monge Invocador. E aqui, Laços de Centurião. Magia rápida que ajuda muito na estratégia do deck, né? O deck de Centurião coloca os monstros na zona de magias e armadilhas. Aí você pode voca eles de lá por outros efeitos. Inclusive na vez do oponente. O que é muito, muito bom, né? Explosão de crânios Mementolan. Dança Fraturada de Mementolan. Só pode haver um. É Enterro Tola aí. Excelente card. Valhalla, excelente card para fadas. É Espírito Protetor. Também é um bom card. E aqui, nossa... Nossa! Olha aqui uma collecta. Do nada! Que bonito! Uma collecta aí do boss do Memento. O Mementoal. Tecto Tlica! Criação combinada. Nossa! Olha isso! Que bonito! Olha como ela brilha diferente. Olha! O brilho daí parece que sai do centro, né? Que carta maravilhosa! Muito bom mesmo! Olha! Agora eu vou ter que montar um Memento. Que que é isso, mano? É muito bonita essa arte. Essa carta. Vamos para o próximo pacote. Temos aqui mais um Goblin Mementoalã. Temos a transmissão Sincro. O Câmara Mágico para Dex de Rank 4, né? Compra Avançada. Volta dos Ossos. Mementoalã. Apophis. E Vessari Valmônica. Olha! O Valmônica tem uma arte muito bonitinha também, né? Vamos ver aqui qual será o próximo card que a gente vai tirar aqui. Temos o Honesto para Dex de Luz. O Senhor Mech Imperador Wysel. Transformação Campal. Anjo de Zera. Honesto Sombrio. Espírito Protetor Logaif. E Avante Centurião. A magia de campo do deck. Que também é excelente. Ajuda muito na estratégia do deck. Mais um pacote aqui. Vamos seguindo em frente aí com o Arknemesis. Zecatus. Excelente card. O Colapso da Gravidade. Draco Enfurecido dos Teni. Honesto. Enterro Tolo. Arclorde Christian. E Entonari. Valmônica. Olha isso. Muito bonita a arte dos Valmônica. Vamos para mais um pacote aqui. Temos aqui a Chamada dos Assombrados. Costume Imperial. Vitral de Luz e Trevas. Memento City Clan. A Apophis. O Anjo de Zera. E aqui Avante Centurião. Mais uma magia de campo aí. O deck de Centurião também. Está vindo bastante cartas que são usadas no deck. Aí temos aqui a Explosão de Crânios. O Alma Desacorrentada Abominável. O Draco Enfurecido. O Monge Invocador. Honesto. Ibsela Luteia. E a Melodia Escolhida Valmônica. Próximo pacote. De Esmagadores Valentes. A nova coleção aí com três novos temas. Comente aí qual tema você acha mais legal. Temos aqui Vitral de Trevas. Enterro Tolo. Dança Fraturada. Transformação Campal. Câmara Mágico Palhaço. Honesto Sombrio. E Laços de Centurião. Mais um Laços de Centurião aí. A arte desse card é muito legal também. Então vamos para mais um pacote aqui. Nossa caixa aqui de Esmagadores Valentes. Esmague seu inimigo aqui com esses novos cards. E aqui temos mais cards aí que são reimpressões excelentes. Reimpressões interessantes. Cartas novas como Volta dos Ossos. Mementolan. E aqui o Valhalla. E aqui o Lâmina Sombria Mementolan. Olha a nova versão do Lâmina Sombria. O deck de Mementolan. O deck de Mementotlan aqui. Ele traz versões novas de monstros clássicos do jogo. O Lâmina Sombria era um monstro normal antigamente. Então aqui agora ele recebeu essa nova versão. Muito bonita. E é um dos principais cards que iniciam seu jogo dentro do deck de Memento. O que é muito importante para a estratégia. Vamos aqui para mais um pacote. Temos aqui o Monge Invocador. Temos aqui o Bagusca. Lutador Colossal. O Senhor Mech. O Ibcella. O Memento Clã. E aqui o Ritmo Seguido. Val Mônica. Vamos aqui para mais um pacote aqui de Esmagadores Valentes. Nova coleção aí do jogo. Com muitas cartas legais. Com três decks aí bem legais mesmo. Aqui tem a Explosão de Crânios. O Arquinêmesis. A Transmissão Sincro. O Dragão de Chifre Selvagem. O Draco Enfurecido. Senhor Mech. E aqui é a Intonari Val Mônica. Fechamos o trio de Intonari. Mais um pacote aqui. Vamos ver o que temos aqui agora. Temos aqui a Suprir o Pelotão. Plantador Mágico. Espírito Protetor. Irmã Fantasma. Dragão de Chifre. Só pode haver um. E aqui a nossa Ultra. Shelta Val Mônica. Card muito bom. Os Val Mônicas também tem essa mecânica de ganhar vida. Sofrer dano para ativar efeitos diferentes. Então essa carta aqui tem dois efeitos muito bons para o deck. Realmente uma carta muito boa. Aí vamos para o próximo pacote de Esmagadores Valentes. Aí temos aqui reimpressões. Boas, né? Muitas delas usam em vários decks. Arclord e Cristo usam em qualquer deck de fada praticamente. E aqui é Dimono Val Mônica. Uma dos primeiros monstros pêndulo aí do deck. O que é muito, muito legal. A arte também muito bonita. Mais um pacote aqui. Estamos chegando na reta final. Dessa coleção aqui que pode mudar bastante o jogo aí, né? Com três novos decks. Podem ser decks aí que vão mudar bastante o competitivo do jogo, né? Então temos aqui a Explosão de Crânios Memento. Vitral de Luz e Trevas. E Despertar do Verdadeiro Centurião. Próximo pacote aqui. Temos aqui a Enterro Tolo. Colapso da Gravidade. O Draco Enfurecido. O Espírito Logaif. Goblin. Honesto Sombrio. E a Falange Centurion. Estamos aqui com quatro últimos pacotes. Vamos abrir aqui nossos quatro últimos pacotes dessa coleção aqui. Com três decks muito legais, né? Com artes legais. Com os efeitos legais também. Três decks aí que podem ser bem relevantes. Bagusca aí, excelente card. E o Ritmo Seguido de Val Mônica. Então vamos lá. Faltam três pacotes. Desmagadores Valentes. A nova coleção do TCG chega ainda esse ano aqui pra nós. Suprir Pelotão. Anjo de Zera. O Monge Invocador. Chamados Assombrados. E aqui a Centurion Primeira. Um dos principais monstros da estratégia de Centurion, né? Se não for o principal monstro. Porque ela é o regulador, né? Então é ela que te permite fazer o Syncros. Ela que dá aí... Ela que faz suas jogadas seguirem em frente, né? Centurion Primeira. Muito legal mesmo esse card, né? Penúltimo pacote aqui. O que vocês acharam dessas novas cartas? Tem muitos decks aí interessantes, né? Os três decks são interessantes. Vale a pena ver, testá-los. Porque os três decks são bem legais. E aqui a Zebufera Apagã Consagração Valmônica. Também o monstro Link aí da estratégia. Como eu falei, eles misturam pêndulo com o Link, né? Então esse cara aqui é a versão Link dos Valmônica. Último pacote. Vamos ver o que que tem aqui. Transmissão Sincro. Lutador Colossal. A Dança Fraturada de Memento. Número 41. A Irmã Fantasma. Colapso da Gravidade. E aqui a Versary de Valmônica. Então tiramos bastante carta aí de todos os decks. Então é isso aí, galera. Essas são as cartas que eu tirei aqui, né? Olha, essa Collector do Tectutlica, né? Principal monstro do Memento. Olha, muito bonito mesmo. Aí temos aqui Shelter Valmônica. Centurion Trudeia. E Centurion Primeira. São as nossas principais cartas aí. E é claro que a Konami vai sortear umas esmagadores valentes pra vocês. É só você clicar no link fixado, seguir os passos que já está concorrendo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Segue aí nas redes sociais, uva TCG pra acompanhar as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.